Pablo, o presidente edita um decreto estabelecendo novas atividades essenciais, inclusive o salão de beleza, mas o governador disse que os salões de beleza não vão reabrir, o prefeito também disse que não. E aí, como é isso? Quem é que manda afinal no Brasil? É o presidente? É o governador? É o prefeito? Aqui é a casa da mãe Joana, ninguém manda. Como é isso? Afinal de contas, como é que fica? Tá, vou responder essa pergunta, tá bom? Mas antes disso eu quero esclarecer que eu vou tentar ficar fazendo isso por vídeo, tá bom? Vocês ficam me mandando essas perguntas e eu adoro, isso é ótimo, a gente tem mesmo que estudar, debater essas questões. Isso tem tudo a ver com direito constitucional, direito administrativo também, tá bom? Isso é maravilhoso. Só que o que é que acontece? Eu vou respondendo pessoa a pessoa, isso acaba tomando muito tempo e também, às vezes, gera um efeito de telefone sem fio meio complicado. Então, às vezes, sei lá, uma pessoa chega pra mim e diz Opa, mas você falou pra fulano isso, isso e isso. Opa, peraí, não é bem assim, né? Então, pra evitar ruídos na comunicação e, enfim, facilitar também o acesso à informação, porque direito não é pra ficar na academia, não é pra ficar, sei lá, no fórum, não. Então, a gente vive o direito todo dia, né? Então, eu vou tentar ficar fazendo esses videozinhos curtos, esses vídeos breves. Antes de responder, vou relembrar mais uma vez, né? Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho lá das notificações pra, enfim, você ficar sendo informado disso. A ideia é, acontecer um fato político desse, eu já quero soltar o vídeo esclarecendo, explicando pra vocês, tá bom? Tá, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que esclarecer, né, que a gente tem que entender que a gente é uma federação. O Brasil, a República Federativa do Brasil, é um Estado federado, tá certo? Um Estado federal. Então, o que isso significa? Isso significa que União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios vão ter suas autonomias e vão ter suas esferas de competência. A Constituição vai separar o que cada um pode fazer, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é disso. Segunda coisa é, na repartição de competências, a gente tem aquele princípio maravilhoso da predominância do interesse, tá certo? Então, o que for de interesse nacional vai ficar na competência da União, tá certo? O que for de interesse regional, competência do Estado, Estado-membro. E o que for competência local vai ficar na competência, o que for de interesse local vai pra competência do município, tá certo? Então, essa é a lógica por trás do processo todo. Primeira coisa. Segunda coisa que a gente tem que relembrar. Não confundir competência legislativa, tá certo? Que é a competência pra criar lei sobre alguma coisa, com competência administrativa, tá certo? Quando a gente estiver diante de um conflito desse, a gente tem que identificar também, tá? Isso aqui é uma competência legislativa. Eles estão brigando pra ver quem pode criar a lei. Ou é uma competência administrativa. Eles estão brigando pra ver quem é que vai fazer alguma coisa. Então, esclarecido isso, vamos, relembrado isso, na verdade, vamos pra resposta, tá bom? Quem é que manda mais, presidente ou governador? Nenhum dos dois, tá certo? Nenhum dos dois. Cada um, na verdade, não vou falar presidente ou governador, Estados-membros ou União ou municípios também, tá certo? Cada um vai atuar dentro da sua competência. Se for competência do município, quem vai definir é o município. Se for competência do Estado, quem vai definir é o Estado. E se for competência da União, quem vai definir é a União. E é interessante, pessoal, que isso tá claro até no decreto que gera essa confusão toda, todas essas dúvidas pra vocês, tá bom? Tá. A gente tá falando da questão do combate ao coronavírus, né? Eu acho que todo mundo concorda que isso é um assunto de... A matéria que tá em debate aqui é questão relacionada à saúde, não é verdade? Tá bom. Tanto a União, quanto o Estado-membro, quanto o município, tem competência administrativa em matéria de saúde. Competência pra realizar ações direcionadas, voltadas à preservação, à promoção da saúde, etc. Tá bom? Isso é na Constituição Federal, nos artigos que a gente já estudou. Isso tá, inclusive, lá na frente também, na Constituição, artigo 200, inciso 2, né? Que vai falar ali da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, etc. Tá bom? Então, todos podem atuar nesse sentido. Tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa. Tá. O que é que o presidente fez? Ele editou um decreto ampliando o rol de atividades essenciais. Eu acho que o decreto faz sentido? Não. Pra ser honesto, não. Eu não vejo o porquê que o salão de beleza é uma atividade essencial. Tá bom? Ah, Pablo, mas eu quero ir pro salão. Eu quero fazer as unhas, cortar o cabelo e tal. Tá, eu também tô precisando, né? Tô precisando dar uma parada na barba, no cabelo também. Se bem que nem essa é a minha prioridade, né? Eu queria muito voltar pra academia. E as academias estão fechadas. Mas, o fato é, o que o presidente faz é, no decreto, e decreto não é lei, a gente sabe que decreto é um ato administrativo, no decreto ele coloca aquele rol de atividades essenciais que são a diretriz nacional. Tá certo? E cada estado-membro e cada município, de acordo com sua realidade, poderá adotar aquilo ou não. Pablo, mas eu não gostei dessa resposta. Eu amo o Bolsonaro. Tá, bacana. Joia. Bom pra você. Pablo, mas eu odeio o Bolsonaro. Tá, bacana. Respeito isso também. Joia pra você também. Pessoal, aqui a questão não é preferência política. Tá certo? Aqui a questão é direito constitucional, direito administrativo, direito de uma forma geral. Tá bom? Então, como eu falei pra vocês, a competência, nesse caso, pode ser exercida por todos os entes, tá certo? Competência administrativa em matéria de saúde. Isso foi reforçado naquela ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6341. O STF já se manifestou nesse sentido, reforçando isso, tá certo? A competência dos municípios e dos estados-membros, logo, de prefeitos e vereadores. E o próprio decreto, né, que é o decreto 10.282 de 2020, ele tem um parágrafo lá que vai dizer mais ou menos assim, que o disposto naquele decreto não afasta a competência ou a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, distrito federal ou pelos municípios no âmbito de suas competências, de seus respectivos territórios. Ou seja, então o próprio ato do presidente Bolsonaro reconhece a competência dos estados-membros e dos municípios. Mas, Pablo, eu vi uma matéria que o presidente Bolsonaro disse que isso era autoritarismo dos governadores e não sei o quê. Pessoal, o presidente Bolsonaro tá fazendo política como ele sempre faz, tá certo? Isso é algo, isso é uma constante na trajetória dele, tá certo? Ele tá fazendo política, é o que políticos fazem, tá bom? Então, respondendo a pergunta, quem é que manda mais, o comércio vai reabrir, não vai reabrir, o salão de beleza vai reabrir, não vai reabrir, depende, pessoal, predominância do interesse. Aqui, a gente, o correto, o ideal, é avaliar local a local. Então, se você tem um determinado município que comprovadamente não tem nenhum caso de coronavírus, tá certo? Ou, sei lá, que todo mundo já teve o coronavírus e todo mundo já tá imune, não faz sentido você deixar o comércio fechado, tá certo? Aí reabre o salão de beleza. Se você tá num município que tá com o sistema de saúde saturado, tá faltando leito de UTI, não tem sentido reabrir essas atividades nesse momento, tá certo? Então, a resposta vai depender, não é? E não tem essa coisa de quem manda mais ou quem manda menos. Cada um vai mandar dentro da sua esfera de competência. É isso, espero sinceramente que tenham gostado, tá certo? Beijo no coração de vocês, ficamos em contato e vamos arrochar o nó a isso, né? Direito Constitucional e Direito Administrativo. Bom danado!